Coloque álcool no abacate e com certeza você irá me agradecer. Para a dica de hoje, vamos utilizar um abacate onde iremos cortar ele no meio. O abacate você poderá utilizar para outra receita, aqui iremos precisar só do caroço. Vamos remover o caroço da fruta e iremos descascar ele, removendo toda a pele. Esse com certeza é o melhor remédio caseiro que você já viu. Vou transferir para um recipiente e vou adicionar um pouco de água. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Dandara Maciel, de Embu das Artes. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas dicas. Eu aposto que se surpreenderá com o resultado desta mistura, eu mesmo não imaginava que o caroço do abacate poderia ser tão benéfico. Depois de descascar, vamos levar para uma tábua e iremos cortar nosso caroço em pequenos pedaços. Ensine esse truque para sua família, eu tenho certeza que eles não vão mais reclamar de dores musculares. Após cortar, vamos transferir nossos pedaços para um recipiente, de preferência que consigamos tampar ele. O melhor de tudo é que com poucos ingredientes que todos temos em casa, conseguimos esta mistura eficaz. Esta dica é muito simples e vocês irão se livrar de todas as dores corporais. Após isso, vamos acrescentar uma xícara de álcool. Lembrando que não devemos se preocupar com a quantidade dos ingredientes, pois esta dica tem uma longa duração e se mantém ativa por bastante tempo. Vamos tampar nosso recipiente e em seguida vamos misturar bastante até que esses ingredientes estejam bem agregados. O melhor desta dica é que eu utilizo até mesmo após praticar algum esporte ou atividades físicas e funciona perfeitamente como os demais tratamentos para dores musculares. Com custo baixo e provavelmente você já tem todos os ingredientes na sua casa, vai ser a melhor dica que você poderá fazer. Feito isso, nosso método está pronto para uso. Esse truque com certeza vai surpreender a todos que necessitam, minha família sempre me agradece pelo uso dele. Para a utilização, basta aplicarmos nas regiões do corpo que sentimos dor. Esse remédio natural é muito útil para quem tem dores nas articulações. Eu mostrei essa técnica para meu amigo que carrega peso no dia a dia e vivia com dores nas costas e no pescoço e depois de ele usar, nunca mais reclamou de dor. Tenho certeza que vai me agradecer por esta dica. Agradeço que tenha assistido este vídeo até aqui, me conte se você utiliza algum outro truque em casa. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho